Mas São José Sassabela do Ladinho tem uma preocupação muito grande agora envolvendo os comerciantes, os moradores, seus vizinhos ali, Sibeli fala, com relação aos furtos. Furtos, roubos, não é mesmo? Especialmente durante a madrugada, fiação que é levada para os usuários de drogas depois venderem, o cobre. E a gente se comprometeu aqui, Sibeli, de continuar cobrando a favor da comunidade. Campinas, Cobrasol, os bairros mais afetados. Bora para lá, então, conversar com o Cleiton Ramos. Vamos sim, o Cleiton Ramos está ao vivo em São José, vai trazer para a gente essa demanda, então, dos moradores da região. Bom dia, Cleiton. Bom dia para você, Sibeli e Fernanda. E quem nos acompanha, olha, eu já perdi as contas, né, de quantas vezes eu já estive aqui no bairro do Cobrasol, em Campinas, junto aí com o parceiro de Ney Pacheco, fazendo várias matérias em relação à onda de furtos, de sujeira, de assalto também. Menos de um mês, a gente esteve aqui, em Campinas, falando da situação de vários empresários, uma situação bastante delicada, empresários que estão sofrendo com essa onda de furtos, inclusive o último com quem eu conversei. Teve um prejuízo de aproximadamente 30 mil reais, então a situação continua realmente muito complicada. Agora, dentro do que falou o Fernando, a gente acrescenta também a sujeirada que esses moradores em situação de rua, principalmente aqueles criminosos, porque nem todos que moram nas ruas aqui da cidade se encaixam nesse perfil, tem os dependentes químicos, tem os bandidos também, mas a maioria deixa a cidade numa sujeira tremenda, muito lixo espalhado. E está tendo um movimento aqui em São José de comerciantes, de pessoas preocupadas com essa sujeira. Inclusive, vou mostrar aqui, olha só o panfleto que está sendo distribuído. Dá uma fechada aí, ô Dionei. É isso o que você cria quando você faz doações nas ruas sobre o lixo. Mais condições para que pessoas permaneçam nas ruas. Mais insegurança na vizinhança. Mais desperdício de alimentos, cobertores e roupas. Mais lixo e dejetos humanos espalhados pela cidade. E aí embaixo destaca o seguinte, o poder público tem culpa sim, mas o cidadão tem que colaborar. Não faça doações nas ruas. Esse panfleto já está sendo distribuído, porque no domingo agora vai acontecer uma passeata e haverá distribuição desse panfleto na Avenida Beira Marte, São José. Domingo, dia 15, às 15 horas. Eu aproveito para conversar com a Daiane, e tem outros moradores aqui preocupados também. Daiane, fala mais sobre essa iniciativa, moradores preocupados. E os moradores devem também fazer a sua parte, não apenas cobrar do poder público. Boa tarde. Boa tarde. É exatamente isso. A gente entende que o poder público tem o seu dever, tem a sua participação, a gente está cobrando também, mas a gente chama a atenção das pessoas que quando a gente faz doações nas ruas, a gente alimenta essa condição para eles continuarem nas ruas. E não é uma vida digna. A gente tem os poderes públicos, a prefeitura tem estruturas para receber, para fazer o acolhimento, o tratamento da dependência química e outras necessidades. Então, essas doações devem ser destinadas a essas estruturas, para que possam realmente atender essas pessoas. Certo. Domingo, dia 15, às 15 horas. Às 15 horas, exatamente. Vai ser na Beira Marte, São José. A gente vai se encontrar no Bolsão, atrás da Cassol, para poder conversar com as pessoas. É uma manifestação pacífica, é para conversar, dialogar e conscientizar. Certo. Deixa eu aproveitar com mais um comerciante aqui que trabalha em essa padaria que a gente se encontra agora. É o Lemuel de Lima. Está aqui com a gente, nos atendendo. Está preocupado também com essa questão. E ele trabalha numa padaria. O Dunei vai mostrar ali. O Dunei, mostra ali por gentileza. Olha só. Está vendo esse telhado aí? Pois é, rapaz. Essa padaria, bem aqui na Avenida Central do Cobrasol, foi assaltada recentemente por criminosos que entraram nesse estabelecimento e fizeram a lei da sujeira, deixaram para trás aí um prejuízo muito grande, né? Exato. Eles entram para fazer o pedido de comida, um pouquinho de dinheiro e, na verdade, eles entram e ficam olhando como que é o estabelecimento para que assim, depois da noite, eles venham fazer o furto deles. Esse prejuízo foi mais de 13 mil reais, fora o que tivemos de arrumar e colocar de volta e reabastecer o estoque que assim eles viram que foi alguns cigarros, pepidas e dinheiro também que ele acabou curtando daqui. E essa é a quarta vez que aqui foi assaltado. Quarta vez? Quarta vez. Um período de quanto tempo? Uns dois meses. Quatro assaltos em dois meses? Um mês. Da outra vez, às sete horas da manhã, que ainda não havia chegado, estavam só as meninas e ela entrou uma mulher em estação de rua visualmente para fazer um pedido de comida, viu que não tinha ninguém no caixa, se abaixou e foi para tentar furtar algum dinheiro ali. Só que aí o pessoal acabou vendo e tomou as providências ali na hora. Aqui tem câmera de monitoramento, pelas imagens, tu acredita que seja a mesma pessoa nesses furtos? Nesse caso, foi uma mulher e o outro homem, não. Mas eles sempre são a mesma turma, né? São sempre, estão voltando. Eles ficam presos um mês, dois meses no máximo e saem novamente. A polícia, às vezes, faz o recolhimento deles, retiram eles daqui, mas sem continuamento do trabalho do Poder Jurídico, eles acabam sendo liberados, né? Sujeira aqui no estabelecimento, tem muita? Tem muita. O pessoal deixa tudo aqui na porta. Suja muito aqui, fica fedendo, às vezes eles urinam aqui nas portas, também de noite. O próprio banco aqui, à frente aqui, é uma situação muito horrível, porque o pessoal sai de lá sacando seu dinheiro e à frente fica um monte de gente pedindo. Tem lixo de comida aqui também, resto de alimento? É o que mais tem. É o que mais tem aqui. Suja muito, dejetos também, já teve dejetos aqui também. Aqui funciona sábado e domingo? Sábado e domingo também. Só que aí funcionamos até as nove horas por aí, né? Então, domingo, quando fecha, no outro dia, segunda, tem que limpar, passar uma água? Não só domingo, todos os dias. Todos os dias eles estão deixando sujo aqui. Se alguém doar alguma coisa, já é certeira que a gente tem que ir na porta e limpar. Eles não têm dó, eles sujam e... joga tudo no chão mesmo. Situação bastante complicada. Qual o nome da senhora? Cleonice. Cleonice, a senhora é moradora aqui do bairro? Sou moradora aqui do bairro. Esse problema está há vários anos, vários anos, e nós cobrando a prefeitura. Eles até tentam fazer algumas ações paliativas, mas não está resolvendo. A gente está percebendo que está pipocando o morador em situação de rua aqui. Eles... vira e mexe, que a gente vê em moradores novos, que a gente vê, vem com mala, com mochila. Esse... Virando um albergue nas ruas, então. Sim, um albergue na rua. O que mais nos incomoda é a insegurança, né? Porque eles ameaçam, eles até tentaram agarrar minha filha, né? Tem situações assim. A luz do dia? É, finalzinho da tarde, estava escurecendo. Você já foi assaltada, algo assim? Assaltada, não, porque eu cuido bastante, sabe? E o que mais nos incomoda aqui são as sedes na rua, a urina. E esse não é o único morador comerciante a ser lesado. A senhora vê ronda aqui pelas ruas da cidade? Poder público, segurança, enfim, a segurança pública do município? É bem difícil. Quando a gente cobra, faz reuniões com a prefeitura, até vem uma viatura da PM, mas é bem difícil. E só aqui na nossa rua tem vários comerciantes lesados, né? Outro dia, um centro comercial que tem aqui na rua ficou cinco dias sem luz porque eles levaram todos os rios de energia, tá? Fora isso, tem os lixos, sacos de lixo que eles rasgam, eles levam os sacos, deixam o lixo todo espalhado. Tá bem complicado. Tá uma cracolândia, né, dona Cleonice? É por aí, é por aí. E a gente não vê solução. A gente tá cobrando, tá tentando negociar com a prefeitura, mas não vemos solução. Tem resposta por parte da prefeitura? Eles até dão uma resposta, ah, vamos fazer a lavagem da rua, só que daí acontece uma, duas vezes, depois não acontece mais. Vocês que têm que pagar aí com prejuízo limpando pessoalmente? Sim, direto, direto. Obrigado pela participação, dona Cleonice. Ô, Daiane, me alcança aí o panfleto? Ah, eu tenho aqui. Tenho aqui, perdão. Tenho aqui só pra gente mostrar, então, você que é morador aqui de São José, ó, quiser participar, o Dionei vai fechar aqui, ó, domingo, 15 horas, na Avenida Beira Marte, São José. Eu recebi agora há pouco, viu, Sibeli e Fernando, um áudio que foi encaminhado através da assessoria de imprensa do município de São José, um áudio do Michel Schlemper, que é o vice-prefeito. Ele diz que dentro do possível, vem fazendo mutirões pra tentar limpar a cidade e também fazendo rondas, né, aí já envolvendo a questão da segurança pública aqui do município. Falou que vai retomar esse serviço de mutirão pra tentar dar uma amenizada e intensificar as rondas. Agora, vamos ver se na prática realmente isso vai funcionar, porque esses moradores aqui, ó, de São José, estão preocupados, não só com a onda de furtos, criminalidade, ameaça e principalmente sujeira. Então, por isso que tem que ter a colaboração de todo mundo. A gente não quer voltar aqui semana que vem ou daqui um mês, né, Fernando, como a gente já teve outras oportunidades. Volta e meia a gente tá aqui. Tomara que a gente fique um bom tempo sem vir pra cá, porque se a gente ficar sem vir pra cá, é sinal que a situação tá dando uma melhorada. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Cleiton, pelas informações. Cleiton Ramos, contando pra gente essa situação de São José, que não é de hoje, a gente já acompanhou aqui anos atrás operações que foram feitas lá e bota de saco de areia embaixo do viaduto pra que os moradores em situação de rua não fiquem, é mesmo, fazem a limpeza da via expressa, só que as pessoas em situação de rua vão migrando para outras regiões da cidade, para outros bairros da cidade. Gente, é um assunto muito delicado, não é mesmo? A gente fica aqui pensando como é que ajuda essas pessoas antes de a gente falar da segurança pública, de combater furtos, roubos que estão acontecendo ali e que agora vão exemplificando, não é mesmo? Um problema que é muito maior, que envolve essas pessoas em situação de rua, usuários de drogas que estão por São José. Eu estou ali todos os dias e é muito lixo. Gente, é muito lixo, é muita sujeira, são muitas pessoas em situação de rua, não todas, mas também muitos usuários de drogas que cometem esses furtos, muitas vezes até mesmo para alimentar o vício. Até porque a gente percebe na via expressa quem passa no acesso a Florianópolis, BR-282, essas pessoas queimando a fiação que é furtada durante a noite para depois vender o cobre. Todos os dias, você passando na via expressa, você vai ver essas pessoas queimando fiação, fiação essa que foi roubada, não é mesmo? Desses estabelecimentos, dessas residências. É um assunto muito delicado, mas a gente não vai resolver isso só com a polícia, isso é só a ponta do asperg. não vai resolver e a comunidade pode ter certeza disso, que só com o policiamento não vai resolver, a polícia não tem como estar em todos os estabelecimentos, em todas as ruas, 24 horas por dia, não tem condições. O que precisa ser feito é um apoio muito mais social a essas pessoas. A gente tem, sim, aqui fizemos o nosso papel, fomos lá, ouvimos a comunidade, os comerciantes, demos voz aos comerciantes porque eles precisam cobrar não somente a segurança pública, mas o trabalho de apoio, esse tem que ser o discurso, o trabalho de apoio a essas pessoas em situação de rua, quem são, para onde elas podem ser levadas, eu estou falando a cidade natal, o encontro com a família novamente, fortalecer o espaço que é da prefeitura para atender essas pessoas, para que as doações sejam centralizadas em um único local, para que esse cidadão, para que essa pessoa em situação de rua, ela tenha vontade de sair da condição que ela está na rua, para procurar ajuda, por exemplo, no espaço oferecido pela prefeitura onde vai ter suporte da assistência social com psicólogo, um espaço para tomar banho, devolver a dignidade, alimentação, se a gente não pensar no apoio social a essas pessoas, resolver o problema atendendo essas pessoas em situação de rua, a gente não vai chegar na solução para os comerciantes, mas vocês podem escrever e colocar saco de areia embaixo do viaduto não resolve, as pessoas vão sair daquele ponto e vão para outro, não tem jeito, tem que olhar para essas pessoas, entender o que está acontecendo, é encaminhar para uma clínica de reabilitação, um trabalho forte para ajudar primeiro quem está cometendo os furtos e depois sentir na prática a redução, só a polícia pode mudar o tom da reivindicação, porque só a polícia não resolve neste caso e aí o trabalho é da prefeitura, o trabalho é da prefeitura, de chegar junto com essas pessoas. Bom, está feito o registro, não há...